JUNGLE ADVENTRE 2 JUNGLE ADVENTRE 2 JUNGLE ADVENTRE 2 JUNGLE ADVENTRE 2 JUNGLE ADVENTRE 3 JUNGLE ADVENTRE 3 JUNGLE ADVENTRE 2 JUNGLE ADVENTRE 2 lt Desculpa, mãe. Calma. Nossa, e caranguejou? Espera, não vai, não. Carangueja dentro da lava? Que estranho, né? Espera, espera aí. Avança depois. Espera aí. Está vendo? Vai, agora vai. Espera. Espera. Olha o balão. Uma caixa. Uma caixa. Pronto. Isso aqui. Nossa. Do céu. Aquele ali não é. Olha o ovinho, viu? Olha com boquinha. Ai, para complicar tem a serra. Ai, não, mãe. A gente não veio aqui. Tem quinta, não esquece. Espera, espera. Deixa ele. O momento de você entrar é essa, filha. Quando ele não está no mesmo agora, não. Vai, vai. Isso. Fica perto da com boquinha. Fica perto dela. Ai, meu Deus. Esse tem que virar tudo, será? Não. Era para você ficar desse lado aqui. Quando ela vinha para cá. Não. Entra aí. Ah, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vai, 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 vai. Espera. Agora vai. Está bom. Está bom. O meu coração não aguenta, não. Ah, vem Maria, gente. Deixa mais dente. Olha. O caranguejo, filha. Pega, pega. Nossa. Você me ama. Eu perdi. Tem que ter um forte no caranguejo. Cuidado aí. Cuidado aí. Aí tem dente. Tem dente. E ferro. Espera aí. Vai. Vai, 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 vai. Pela, pela, pela. Tem aquele... Oh, meu Deus. O que é isso? Faz. Vem, vem. Ah. Não, filha. Basta você ficar aqui na pontinha, amor. Pronto. Aqui tem serra. Mais para... Ah, isso. Espera aí. Espera a serra voltar. Ah, é. Calma. Você se apavora muito. Aí o pai acaba perdendo. Vai, vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. Vai. Ah, ela vai. Ah, ufa. Meu Deus do meu coração. Não, não aguenta isso, não, gente. Não tem mais idade. Espera. Espera. Está lá, vai entrar. Ele não vai entrar. Ah, tá. Vai subir para cá, né? Vai. Vai rápido. Espera aqui para ver. Olha isso, gente. Vai, vai rápido. Não, tudo bem. Pega, gente, pote. Ah, maravilha. Tem a serra. Como assim? Ainda bem, mas ele pegou a gente, não pode. Passar. Como assim? Passa aí, ela, coisa. Pula, 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 pula. Era para você cair aqui, meu amor, para ela passar. Vai, cai, 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 cai. Não, isso. Precisamos de uma vida. Dentro ainda não está no estado crítico. Calma, muita calma nessa hora. O que é que a gente está fazendo aqui? Vai lá. Ai, meu Deus. Ah, o meu gênio está ajudando você. Aproveita, corre. Negão. Acabou, acabou. Calma agora, respira. Acabou o gênio. O gênio. Está voltando, volta, volta. Isso. Olha o urubu, meu Deus. Olha o urubu. Vai, agora. Gente, vai para o cima, não dá não? Dá não. Ai, meu Deus. Ai, vai por a urubu. Coisa, vai pegar ele. Galerinha, não esqueça de deixar seu like, porque é muito complicado esse vídeo. Então, ele é merecedor de bastante like, viu? Nossa, quase. O coração da gente fica na boca. Quase, mãe, eu morri. Ah, tem uma vidinha. Cai aqui. Tem uma vidinha. Nossa, aleluia, meu Deus. Tô precisando. Aleluia. 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 Olha o cuidado aí. Pera aí. Deixa isso, coisas do céu. Acho que... Muito sobrinho. Ai, mãe. Muito sobrinho. Gente, como é difícil esse mapa. É merecedor de bastante like, minha irmã. Ai, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, pula aqui. Aqui. Isso. Espera aí. Vamos analisar. Analisar como é que ele é. Ai, calma. Eu falo pra ela, vamos analisar. E ela não me ouve. Espera, deixa eu subir. Basta, basta pra conta. Aí, vai, pula agora. Ai, a gente tá conseguindo, mãe. Vai que tem uma coisa aqui dentro. Não tem a cauda, tudo certo. Conseguimos. Que maravilha. Aleluia. 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 Foi maravilhoso. Você foi ótima, filha. Parabéns. Mais uma vez. Acho que a galera vai gostar e vai deixar bastante like pra você. Porque você mereceu. Sim. Muito, né? Muito. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês gostaram do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.